Bem, antes de nós começarmos, eu gostaria aqui de satisfazer a curiosidade de alguns, que me perguntaram sobre Sócrates, sobre mulheres e Sócrates, relação das mulheres com Sócrates, relação da filosofia com mulheres e Sócrates, então tem aqui os dois livros que eu fiz sobre o assunto, Sócrates, pensador e educador, da Cortês, falando sobre o conhece-te a ti mesmo, e o 10 lições sobre Sócrates, da Vozes, são esses dois livros que eu estou indicando a respeito de Sócrates, vamos falar agora do seguinte, este livro aqui, a filosofia explica Bolsonaro, que você ainda não pegou, pegue, compre e passe para frente, compre dois, dê para um colega, por quê? Porque neste livro nós estamos aqui reunindo tudo aquilo que foi trabalhado no canal, para dar uma ideia dos descaminhos do governo Bolsonaro, e hoje, especificamente hoje, nós estamos sendo premiados por uma notícia má, que diz respeito a um capítulo do livro, que é o capítulo número 2, Sérgio Moro, herói da classe média, leia este capítulo e vocês vão ver a notícia de hoje na Folha, qual a notícia de hoje na Folha, a respeito de Sérgio Moro, ministro da Justiça, é sensacional gente, ele simplesmente deixou de fora da lista de procurados, os 10 mais procurados, ele deixou, 10 mais não, os mais procurados do Brasil, os criminosos mais procurados do Brasil, ele deixou de fora desta lista um miliciano acusadíssimo, que está ligado ao caso Flávio Bolsonaro, está ligado ao Flávio Bolsonaro, e a resposta que ele deu, a desculpa que ele deu, é que ele disse que este miliciano, que é um ex-sargento da PM, ele não cometeu crime interestadual, então ele não tem que ficar sob a égide do federal, ora bolas, então quer dizer que a questão é o seguinte para Sérgio Moro, veja o raciocínio de Sérgio Moro, se é que ele pode ter alguma coisa no cérebro, ele tem isso que ele disse, que, ele não disse isso, mas o raciocínio dele implica nisso, se você bater uma carteira em Minas Gerais, para você ser procurado pela Justiça Federal, você tem que bater uma carteira em Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, você tem que fazer um crime interestadual, então eu vou cometer um assassinato em São Paulo, eu não vou ser procurado no âmbito federal, porque o assassinato é em São Paulo, ora, quando a coisa é grave, o procurado é procurado nacionalmente, se bata uma carteira não, mas se eu cometo um crime, que tem a ver com o filho do presidente, com as ligações para a morte de Marielle, eu sou um procurado, eu vou ficar restrito aos procurados do Rio de Janeiro? Não, eu vou ficar amplamente procurado no âmbito federal, a resposta do Sérgio Moro, portanto, não se justifica, o homem tem que ser procurado no âmbito federal, tem que estar na lista, Sérgio Moro escondeu este nome da lista, então mostra mais uma vez, que o heróizinho da classe média, o homem que quer substituir a ideologia da UDN e do moralismo barato, não só cometeu todas as falcatruas que o The Intercept mostrou, mas ele vem cometendo falcatruas graves agora como ministro da justiça, eu não tenho medo do ministro da justiça, ele é ministro da justiça, ele quer me processar, ele quer me caçar, eu não tenho medo do Sr. Moro, por quê? Porque não só sou eu que estou dizendo, não é por coragem minha, todos os jornalistas da Folha estão afirmando, ele está escondendo um miliciano embaixo das asinhas, para proteger o filho do Bolsonaro, porque ele quer carrear o bolsonarismo, para ele, para as próximas eleições, Sérgio Moro, ele já deu, ele não pode mais ser cidadão brasileiro, ele não tem mais condições políticas de ficar no país, ele tem que ser simplesmente posto no navio e mandado em direção a uma ilha deserta, aquelas ilhas que ficam só lixo, aquelas ilhas lixões, para lá, para lá, ele se encontrar com esses milicianos que ele protege, não dá mais gente, não dá mais, esse cara está minando a república do exato modo que nós falamos aqui no livro, pegue o livro, veja as notícias, passe o vídeo para frente, se inscreva no canal, dê like, daqui a pouco eu volto.